Agora o futebol. A Francana encara domingo, fora de casa, o Batatais, pela 4ª Divisão Paulista, às 10h da manhã. A veterana contou com uma visita especial nos treinos. A lenda do time de 77, o ex-zagueiro Zé Mauro. Quem acompanhou tudo de pertinho foi o nosso Guilherme Gonçalves. Põe no ar. A garotada treinou duro sob o olhar do especialista. Zé Mauro é um dos ídolos da Francana. O ex-zagueiro era do time que subiu para a 1ª Divisão Estadual em 1977. Em viagem rápida de Boston, dos Estados Unidos para a Franca, viu de perto quem hoje soa a camisa pela veterana. Quando você vê um trabalho desse sério, diretores, comissão técnica, jogadores, você fica satisfeito. Porque, queira ou não queira, você tem de step by step, um passo de cada vez. E eu acho que isso está acontecendo. Então, se você já conseguir esse ano um passinho acima, não demora. A Francana volta a ser um time respeitado, a torcida volta a apoiar. E nós que somos Francana e gostamos da Francana, vamos ficar satisfeitos com isso. Aos 23 anos, Eric Ferreira é o zagueiro titular da feiticeira. Com a visita especial, a perna ficou mais pesada. Com certeza, veio um ídolo do clube e ter essa responsabilidade aqui dentro de campo. É muito importante também, isso alimenta a nossa esperança e nos fortalece cada vez mais. Coincidência ou não, o técnico Vantuiu Rodrigues focou o treino na defesa. Bolas aéreas que dão trabalho para a zaga. O melhor zagueiro da história é da Francana. Isso aí nos dá uma responsabilidade a mais, a garotada a mais. Eu participei de um programa essa semana com ele, fez muito elogio a essa defesa. É uma das melhores defesas do campeonato. A equipe tomou apenas dois gols. Nos últimos três jogos nós não tomamos gols, mas temos que aperfeiçoar. Perto da classificação para a segunda fase da Série B Sub-23 do Campeonato Paulista, a veterana está invicta na quarta divisão de São Paulo. São duas vitórias e três empates. Com nove pontos, a Francana é vice-líder do Grupo B. Divide a liderança com o Taquaritinga. Estão empatados em pontos, mas perde apenas no saldo de gols. O desafio de domingo às 10 da manhã, fora de casa, é contra o Batatais. Time que está na lanterna do grupo e, por isso, também corre atrás de um bom resultado. É a chave mais disputada. Todos têm chance de passar a fase. Nós já temos chave que tem três, quatro chaves, já tem duas, três equipes eliminadas. Todas as equipes têm chance. Então, será um jogo difícil no campo do Batatais. Eles precisam da vitória, nós também queremos, que é uma vitória que nos garante na outra fase. Isso eu tenho colocado para eles. A vitória do domingo lá em Batatais garante a Francana na segunda fase do campeonato, que é o nosso primeiro objetivo, para chegar ao acesso. Nós sempre entramos em campo para vencer, nós trabalhamos com esse pensamento. E a cada dia, no dia a dia do trabalho, acreditando no trabalho do professor, a gente está cada vez mais perto da vitória. Para isso que a gente trabalha. Mesmo sabendo tudo do assunto futebol, o antigo xerife, que já marcou craques como Sócrates, hoje confessa que é apenas o Zé Mauro, torcedor. Eu venho como torcedor. Então, se eu ver alguma coisa que não me agrada, eu não posso falar para ele, porque ele que trabalha a semana toda, junto com a comissão técnica. Então, as decisões, certo ou errado, tem que ser eles que tomam. Porque é acesso, né? Então, é isso que a gente espera. Boa sorte à nossa veterana. Esse ano vai, esse ano vai ter o acesso com certeza. O que é isso?